YouTube, ok? Então, para que vocês não tenham, acho que agora vai começar uma conexão lá, tá? Então, estamos começando a conexão do YouTube, né? Vou copiar esse link. E já vamos encaminhar. Então, estamos agora fazendo essa transmissão direto pelo YouTube. Então... Ok. Ok. Pessoal, então, para iniciarmos, né? Dando boa noite a todos. Estamos aqui para a gente iniciar a nossa aula do contabilidade gerencial no tocante a métodos de avaliação de estoque. E o que nós estamos fazendo hoje? Vamos começar uma nova atividade, que é o Pepsi. Então, nós vamos começar trabalhando com o método Pepsi. Esse método Pepsi vai... É uma das outras modalidades que nós temos de avaliação de estoque. Então, o Pepsi nada mais é do que o primeiro é entrar, o primeiro é sair. Quer dizer o que com isso? Toda a avaliação dos nossos... Dos nossos materiais, da nossa matéria-prima, será dada pelo... Por esse método, tá? São quatro métodos que a gente tinha estudado dentro dessa disciplina. O primeiro, custo médio ponderado móvel. O segundo, custo médio ponderado fixo. Agora, nós vamos ver o Pepsi e o Pepsi ainda hoje. Então, a explicação vai ser desses dois métodos hoje. Então, esse Pepsi, ele quer dizer o quê? O valor que vai ser atribuído aos custos dos produtos que eu vou vender, né? Será sempre o mais antigo. Isto é, o primeiro a entrar é sempre o primeiro a sair. Então, em inglês, first in, first out. Quer dizer, primeiro a entrar, primeiro a sair. Então, você vai contabilizar os custos com base nas compras mais antigas. O que nós fizemos com o custo médio ponderado móvel? Ele era feito o quê? Um novo preço médio para cada nova venda que se efetuasse. Nós fizemos uma nova compra, você apurava um custo médio até aquela compra. Então, fez a venda, você apurava o custo médio total das compras até aquele período dividido pela quantidade que você tinha em estoque. Então, o critério fixo, você apurava um custo médio e atribuía para todas as vendas dentro do mês. Então, você somava todas as compras do período dividido pelas quantidades adquiridas. E aí, trabalhava, calculava o preço médio. E esse preço médio, você aplicava todas as vendas independentemente da data que se fazia dentro do mês. Então, naquele mês, nosso exemplo aqui no mês de janeiro, todas as vendas seriam feitas daquela forma. Então, como nós temos aqui na nossa postilinha, né? Então, exemplo aqui do custo médio ponderado móvel. Então, ele muda a cada compra. Então, nós tivemos aqui, dia 3 houve uma compra de mil reais, dia 15 houve uma compra de 2 mil reais. Então, total da quantidade adquirida, 3 mil reais. Total em valor adquirido do estoque, 33 e 300. Então, esse valor passou a ser... Passou a ser atribuído? E de que maneira? Ele passou a ser atribuído para a gente da maneira em que... Conforme você vai usando todo esse material, a gente vai atribuindo um custo médio para cada um deles. Então, aqui no nosso exemplo de janeiro, total da aquisição, 33 e 300 de estoque, 3 mil unidades, 33 e 300 dividido por 3 mil, deu 11 e 10 a unidade. Então, minha primeira venda feita no dia 17, foi vendida a 11 e 10, deu 24 e 420. Então, sobrou quanto no meu estoque? Sobrou 800, porque eu tinha 2 mil, vendi 2 mil e 200, fiquei com 800 ao custo de 11 e 10. O saldo do meu estoque é sempre o saldo anterior, 33 e 300, menos as vendas. Por quê? Pode acontecer de ter arredondamento na unidade aqui de preço unitário. Então, a diferença desse arredondamento sempre fica no estoque, tá? Porque você não vai ter produto e ter saldo negativo aqui, isso não pode acontecer. Então, por isso que é feito sempre assim. O total lá, sempre vai ter o saldo do estoque, menos as vendas. Então, no nosso caso, 33 e 300, menos 24,420, 28,880. Aí, teve uma nova aquisição de 1.200 unidades. Eu tinha 800 mais 1.200, 2 mil unidades. 2 mil unidades deu um total do estoque de quanto? Eu tinha 8 e 800, entrou 15 e 600, deu 24,480. Então, 24,480 dividido por 2 mil deu 12,24. Então, vendi no dia 29 mil unidades. Então, a que valor eu vendi essas mil unidades? A, 12 e 24. Então, aí, o total das mil unidades, 12,240. Como eu tinha 2 mil, né? Então, sobrou mil ainda no estoque, a 12 e 24. 24,480 menos 12,240, saldo 12,240. Percebam que aqui não houve diferença? Porque não teve arredondamento. Deu todos os valores exatos aqui. Então, qual foi o meu CMV no mês de janeiro pelo custo médio ponderado móvel? 36.660. 36.660. Bom, pelo método do custeio móvel, né? Então, o método do custeio móvel, nós tivemos a mesma situação, né? O que que ele faz? Ele não muda, ele não muda a cada compra ou a cada venda, né? O preço médio, no caso, a cada compra. Ele vai fazer o quê? Ele vai somar todo o meu, as minhas compras do mês inteiro, no caso de janeiro. Então, eu somei todas as minhas aquisições de janeiro, deu 48,900. E dividi eles pelo total de aquisição do mês de janeiro. Então, o custo fixo é o quê? Total das compras adquiridas no período, dividido pela quantidade adquirida. Então, eu tenho 11,643. Pela regra de arredondamento, 11,64. Aqui cabe aquela observação que eu falei antes para vocês, lembra? Que, no caso de arredondamento, não basta a simples multiplicação aqui no estoque. Ao preço de venda, eu multiplico simplesmente. Então, eu pego, ó, 2.200 vezes 11,24. Por que 11,64, se a última aqui eu adquiri por, eu tinha 10 e depois tinha 11,65? Por que eu fiz isso? Porque o método de avaliação é o custo médio ponderado fixo. Então, não importa quando eu vender a minha mercadoria, o valor será sempre o mesmo. Como percebem aqui, tanto na venda do dia 17, quanto na venda do dia 29, foi o mesmo custo fixo unitário, tá? 11,64. Bom, então, fazendo a minha tabelinha aqui, eu apenas vou alimentando os dados. Então, comprei 1.000 unidades a 10.000 reais, comprei mais 2.000, passei a ter 3.000, a 33.300, até que não mudou nada e não vai mudar, porque é saldo de estoque. Agora é que mudou, vendi 2.200 unidades a 11,64. Isso dá quanto? 25,608. Então, eu tinha 3.000 unidades, vendi 800, vendi 2.200, sobrou 800 de saldo, que é 3.000 menos a venda. Então, sobrou 800. E o valor do meu estoque? Mesma coisa, o saldo de 33,300 menos 25,608, foi o valor do meu custo de venda do dia 17. Então, me deu 800 unidades, 7.692. Uma nova compra aconteceu de 1.200 unidades, eu passei a ter 2.000 unidades de estoque, e o valor, 7.692, mais a nova compra que eu tive de 15.600, então passou a ter 23.292. Vendi no dia 29, 1.000 unidades, essa venda de 1.000 unidades é que valor? 11.64, percebam, não alterei mesmo o valor da venda, é o mesmo valor. Então, 1.000 vezes 11.64 a unidade, deu 11.640, o total do meu custo de venda desse dia. Então, quanto sobrou no meu estoque? Eu tinha 2.000 unidades, vendi 1.000, sobrou 1.000. Qual é o custo unitário do período? 11.64. Eu vou multiplicar, se eu multiplicar 1.000 por 11.64, vai dar 11.640, e aqui deu o quê? 11.652. Por quê? Porque é a diferença do arredondamento de 0.3 aqui, pessoal. Entendeu? Então, eu sempre faço o meu saldo baseado no seguinte, o saldo anterior menos o total da venda, para que esse valor do arredondamento, se houver tanto a menor quanto a maior, né? O arredondamento é aquela regra básica que a gente usa. Se a terceira casa for menor que 5, despreza, maior que 5, aumenta para a segunda casa. Nós vamos trabalhar sempre com duas casas decimais. Então, por isso que acontecem essas coisas. Bom, então, aqui nós tivemos um saldo de estoque de janeiro de 1.000 unidades a 11.64, 11.652. No custo médio móvel, era 1.000 unidades a 12.24, 12.240. E como é que ficou agora com o meu Pepsi? Então, o meu Pepsi, ele trabalhou da seguinte forma. Então, nós vamos fazer ele aqui. Vamos lá. Meu Pepsi. Para que vocês vejam melhor. Então, eu comprei 1.000 unidades a 10.000 reais. Aqui não alterou em nada, né? Correto? Porém, aqui eu comprei 2.000 unidades. Então, essa aqui eu vou deixar ainda alterado. Olha lá. É o saldo que tinha. Porém, aqui, olha o que aconteceu. Nós tivemos novas entradas. Então, como é que eu vou fazer o saldo aqui? Agora, eu vou dar ênfase ao valor de aquisição. Por quê? Primeiro é entrar, primeiro é sair. Então, eu vou considerar aqui. 1.000 unidades a 10.000. E 2.000 unidades a 11.65. Olha o meu total aqui. O total é sempre o valor que eu tinha antes, mais a nova compra. Isso não altera. Porém, o que alterou aqui, pessoal? Ele alterou apenas a forma com que eu coloquei aqui. Por que eu tive que ter essa forma de colocar aqui? Porque agora eu tenho que dar ênfase ao valor de aquisição e a quantidade da época mais antiga. Então, eu tenho que estar registrando aqui todas as minhas compras. Então, agora, no dia 17, eu vendi 2.200 unidades. Bom, como é que eu vou vender essas 2.200 unidades? Qual é a minha primeira compra? Minha primeira compra é 1.000 unidades aqui, que foi no dia 3. Então, eu vou pegar 1.000 unidades. A quanto? 10 reais. Ainda vou estar trabalhando com 1.000 unidades, 10 reais. Bom, e agora? Eu completei as 2.200? Ainda não. Então, quanto falta para completar 2.200? 1.200 unidades. Então, agora eu completei, sim, ó. 1.000 mais 1.200 é igual a 2.200 unidades. 1.000 mais 1.200, 2.200. Bom, essas 2.200 aqui, a que valor eu vou vender elas? Ao valor de aquisição, que valor eu vou vender? Calcular de custo, tá? 11.65. Bom, qual é o valor da minha venda, então, aqui? Então, vai ser o quê? 1.000, minha venda vai ser igual... 1.000 vezes... 10 unidades... 10 unidades... Mais... 1.200... vezes... 11h65. Deixa eu colocar os parênteses. Senão a fórmula não vai calcular. Então, quantos deu ao todo aqui? Acho que vai ser em reais. Por quanto eu vendi as 2.200 unidades aqui no nosso exemplo? 23,980. Quanto vai me sobrar de estoque? Das 1.000 unidades lá a 10 reais, eu vou ter 0 a 10 reais. Das 2.000, eu vou ter 800 a 11,65. Bom, legal. E aí, meu saldo de estoque é igual aos 33 que eu tinha, 33,300, menos os 23,980. 9,320. Perceberam como é que é feito agora? Eu tenho que considerar a quantidade e o custo unitário de cada uma das minhas compras para poder fazer a minha venda. Então, minha venda aqui, até vou colocar em vermelho, nesse período foi de 23,980. Vou pôr tudo aqui em vermelho para ficar mais fácil. Bom, o que aconteceu agora? Uma nova compra. Ah, beleza. Como é que eu vou registrar essa nova compra aqui? Minha nova compra aqui. Como é que eu vou registrar ela? Eu vou copiar o saldo que eu tinha antes, que é 800 a 11,65. E vou acrescentar a minha nova aquisição, 1,213. Então, qual vai ser o meu saldo, o meu estoque desse produto? Vai ser igual. Eu tinha os 9,380 mais os 15,600. Então, aqui eu ainda continuo. Só para deixar mais bonitinho isso aqui. Quanto eu passo até de saldo? dia 23, eu tenho no meu estoque, 800 unidades ainda a 11,65 e mais 1.200 unidades a 13. Totalizando 24,920 no meu estoque. Bom, dia 29, uma nova compra, 1.000 unidades. Bom, como é que eu vou classificar essas 1.000 unidades? Como é que eu vou fazer, vender essas 1.000 unidades? Qual a mais antiga? 800. Essas 800. A que valor listado? 11,65? Bem, 11,65. Vou colocar tudo em vermelho aqui para saber que é saída, tá? Tá? Então, 11,65. Para 1.000 unidades, falta quanto? 200. Qual o valor dessas 200 últimas? 13. Por quê? É os 13 reais que estava da última aquisição ali, os 1.200 que eu adquiri. Certo? Então, quanto me sobrou daquela primeira? Nada. Zero. Zero. 11,65. E. Minha 1.200 unidades. menos 200, me sobrou 1.000. 13. Quanto eu tenho de estoque? Meu estoque? Eu tinha 24,920, menos os 11,920. Então, quanto eu tenho hoje de estoque? 13.000. Bom, CMV, quanto foi o CMV do período? 35,920. Percebam? Não alterei nenhuma quantidade de compra, não alterei nenhuma quantidade de venda, porém, o valor do CMV está alterando. Por que que ele está alterando? Porque ele modificou em função do critério de avaliação que eu escolhi. Então, se nós dermos uma lida na apostila, ele diz o quê? Nesse critério, o material... Nesse critério, Pepsi, né? Critério de avaliação Pepsi, o material é custeado pelo preço mais antigo, permanecendo... Preço mais antigo. Permanecendo os mais recentes em estoque. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. Então, first in, first out. Quer dizer, o primeiro a entrar sempre é o primeiro a sair. Usando ainda os mesmos dados lá, então, nós vamos aqui traduzir o que nós colocamos lá no nosso quadrinho aqui do Pepsi. Ok? Então, também chamados de FIFA, né? Então, primeiro a entrar, primeiro a sair. Então, nós fizemos essa aqui. Vamos ver essa diferença até agora pelos métodos que nós temos. Então, veja bem. Olha lá. Pelo custo médio ponderado móvel, quanto custou do mês todo? R$ 36,660. Pelo custo médio ponderado fixo, quanto custou o CMV do mês todo? R$ 37,248. Pelo Pepsi, R$ 35,900. Acabou os critérios? Não. Ainda temos mais um, né? O que nós chamamos de UEPSE. Né? O que que é o UEPSE? Último a entrar, primeiro a sair. Né? Então, isso está... Ele quer dizer o quê? É... LOST IN, FIRST OUT. Último a entrar, primeiro a sair. Ele vai pegar o quê? Sempre vai fazer todas as vendas com base no valor da última operação sua. Ele vai considerar a última operação, a última compra, como... como valor de custo das mercaderias que você vender. Então, ele é simplesmente o oposto do teu PEPS. Então, aqui, por exemplo, eu estou aproveitando o mesmo quadro, mas a gente já vai voltar nessa operação. Ok? Eu vou só... colocar uma cor diferente aqui para não ter... para ele não misturar com as demais. Então, pessoal, voltando. Então, vamos pegar lá na apostila o que diz o UEPSE, tá? Lembrando, UEPSE, primeiro a entrar, primeiro a sair. UEPSE, último a entrar, primeiro a sair. O método de último a entrar, primeiro a sair, LOST IN, FIRST OUT, provoca efeitos contrários ao do PEPS. O que quer dizer efeito contrário, né? Com o uso do PEPS, há uma tendência do produto ficar avaliado com o custo menor do que quando você usa o custo médio, tendo em vista que a situação normal dos preços são crescentes. ao utilizar o PEPS, ao utilizar o PEPS, acaba-se por apropriar ao produto, via de regra, o menor valor existente do material nos estoques. Essa subavaliação do custo do produto elaborado acaba por apropriar um resultado contábil maior para o exercício em que for vendido. É lógico que o material estocado é avaliado por preços maiores, né? E será sempre apropriado no futuro, com a produção, etc. Então, mas é provável que, então, o preço de venda também seja maior. Em outras palavras, pessoal, se você avaliar pelo PEPS, você vai atribuir um custo muito baixo aos produtos. E isso faz com que a venda que você fizer, lembra lá, nós estamos calculando aqui o CMV, hein? Então, lembra lá, quando eu disse no nosso contabilidade básica, CTDA, na COBE, então, o que que dizia lá? Eu dava o valor de CMV e dava o valor da venda, receita com venda. A vendeu por 400, elas custaram 200. Então, é esse 200 que nós estamos apurando aqui. E aí, vocês viram também que esse 200 de custo gerou o quê? Também 200 de lucro. E sobre o lucro, você paga o quê? Imposto de renda, PIS, COFINS e outros tributos. Então, isso faz com que a empresa faz com que a empresa tenha um lucro excessivo, né? Então, como é que nós vamos ter que reavaliar esse lucro, né? Então, você pode acabar pagando mais imposto do que deveria, tá? Então, cada método tem que ser avaliado individualmente. Eu tenho que apresentar todos os métodos, porém, alguns métodos são usados e autorizados pelo governo e outros não. Por exemplo, o custo médio ponderado móvel é autorizado e o PEPSI é autorizado. Porém, o custo médio ponderado fixo e o EPSI, que nós vamos ver agora, não é autorizado pelo governo. Por quê? Porque ele vai dar mais custo aos produtos, consequentemente, vai pagar menos impostos. Então, a gente vai ler o texto, voltamos na planilha básica. Essa planilha que está constando aí na tela para vocês, pessoal, é aquela planilha da apostila, tá? Que vocês vão ter lá na apostila, tá vendo? Aqui, ó, na página 8. Métodos de avaliação de estoque, ó. É a mesma planilha. Então, eu peguei a mesma planilha e dividi em os quatro critérios de avaliação. Usei a mesma planilha para aplicar nos quatro critérios de avaliação. Tá? Então, agora nós vamos ver o EPSI. Última a entrar, primeira a sair. Ele vai causar o efeito contrário do PEPSI. Se o PEPSI é o primeiro a entrar, primeiro a sair. Esse não. Última a entrar, primeiro a sair. Então, ele vai sempre deixar o custo da mercadoria que eu vender sempre com a última compra que eu fiz. Então, vai estar sempre atualizando ele, né? Muito bem. Então, aqui esse método, né, faz com que eu... Eu só vou ler aqui a parte teórica e nós vamos fazer a prática lá. Então, o custo de dois lotes, bem como o seu total, ficaria diferenciado caso houvesse apropriação diferente ou após o período. Com a adoção do EPSI, há uma tendência de se apropriar custos mais recentes aos produtos feitos, né? O que provoca, normalmente, redução do lucro contábil. Ó, essa é a chave, ó. Redução do lucro contábil. Provavelmente é por essa razão, né? Por essa razão, essa forma de apropriação, apesar de aceita pelos princípios contábeis, não é admitido pelo regime brasileiro. Então, por que que não admite? Porque gera lucro menor. Então, nós vamos voltar a essa tabela aí, pessoal, quem tiver com problema de entendimento aí, nós vamos voltar. Só vou terminar o conteúdo e depois a gente volta individualmente depois que terminar essa gravação do conteúdo, ok? Só para vocês saberem quando eu estou aplicando, tá? Então, daqui, nós vamos trabalhar o EPSI na planilha. É a mesma planilha. Então, qual é o critério que nós vamos usar agora? O EPSI. Então, o EPSI diz, o último a entrar é o primeiro a sair. É o nosso... Bom, está lá na página 10 da apostila, como nós vimos aqui, né? Página 10. Então, vamos voltar lá na nossa planilha. Então, o que que nós estamos trabalhando aqui? É a mesma planilha, pessoal. Lembra? Ah, compra 3 mil... Compra no dia 3 de janeiro de alumínio. Foi mil unidades. Aqui é em unidades. Não sei por que que está recorrendo. Então, é unidades. Então, vamos lá. O EPSI. Mesma tabelinha. Dia 3 de janeiro, eu comprei mil quilos de alumínio ao preço de 10 reais. Então, aqui está os 10 reais inicial. Sem problema, não alterou tanto o PEPSI quanto o EPSI, quanto custo médio fixo. Imóvel, aqui o saldo não altera. Dia 15, também não vai alterar para nenhum dos critérios. Por quê? Porque eu não tive nenhuma venda ainda. Ele só vai alterar a partir do momento que eu tenho a venda. Então, essa atenção que vocês têm que ter na elaboração desse exercício. Avaliação de estoque. Ele só vai servir para alguma alteração quando houver venda. Então, o que que eu faço aqui? O EPSI, eu também preciso saber quantidade e custo unitário dele. Então, o que que eu tenho aqui? Mil unidades que eu tinha do dia 10. Ah, 10 reais. Mais duas mil unidades que eu comprei aqui no dia 15, 11, 65. Bom, saldo. Continuo mesmo. Olha lá. Saldo até. Vendi no dia 17, 2.200 unidades. Critério, o EPSI. Como é que eu vou vender essas 2.000 unidades? 2.200 unidades. Vou pegar minha última compra. Qual é a minha última compra aqui? Do estoque. Aqui, ó. 2.000 unidades a 11, 65. Completei os 2.200? Não. Faltou o quê? Para completar 2.200, faltou 200 unidades. Eu vou pegar da qual? Se eu já usei as 2.000 daqui, eu vou pegar dessa outra aqui da compra do dia 3. Então, vou usar 200 unidades. Então, vou usar 200 unidades do dia 3. Qual é o valor do meu CMV na venda do dia 17 pelo EPSI? 25 e 300. Por quê? 2.000 unidades a 11, 65, mais 200 unidades a 10 reais. Então, o que eu peguei? É como se eu tivesse pego essa última compra do dia 15 e somado mais 200 unidades da compra do dia 3. Foi isso que eu fiz. Então, vendi todo dia 15, dei baixa do dia 15 inteiro, 23 e 300, mais 200 unidades a 10 reais, que dá 2.000. Que eu somei aqui, deu 25 e 300. Foi isso que eu fiz. Bom, então o que aconteceu com o meu saldo? Olha, eu tinha 1.000. Vendi 200, sobrou 800 a 10. E na de baixo? Vinha 2.000, eu vendi as 2.000 a 11,65. Então, quanto eu tenho de saldo? Zero. Porque eu vendi tudo a 11,65. E o meu saldo aqui? É o 33 e 300 menos os 25 e 300. 8.000 reais. Bom, tive nova compra de 1.200 unidades. Ok? 1.200 aqui no dia 23. Então, essa é a pergunta que vocês fizeram. E de onde apareceu os 1.200? 1.200 foi uma compra feita no dia 23 de janeiro. 1.200 unidades a 13 reais. Então, como é que fica o meu saldo aqui? Eu vou copiar o anterior ainda que eu tinha, 800 a 10, e acrescentar as 1.200 a 13. Mas não pode somar aí, professor, porque aí dá 2.000. Falei, não. Nesse critério, a gente está dando preferência a quê? Eu tenho que saber quantas unidades eu tenho e ao valor de aquisição de cada unidade. Por isso, eu estou desmembrando ela aqui. Então, na planilha que vocês forem fazer os exercícios, vai usar várias linhas. Então, mas não tem problema. Quantas linhas precisarem, pode usar, sem problema nenhum. Contanto que vocês tenham em mãos a quantidade e o custo unitário de cada compra que você fez, para poder dar a baixa depois quando você vendeu. Então, no nosso exemplo aqui, no dia 23, qual era o meu saldo? Então, dia 23, com essa nova aquisição de 1.200 unidades, meu saldo ficou 800 unidades a 10 reais, 1.200 unidades a 13 reais, totalizando 23.600. Como é que eu cheguei nesses 23.600? Da mesma forma como os outros, né? O saldo anterior, que é 8.000, mais a minha compra. Esse não muda. Bom, dia 29, o que aconteceu? Vendi 1.000 unidades. Eu tenho para vender 1.000 unidades? Tenho, somando os dois aqui. Eu tenho para vender 1.000 unidades aqui. Sem problema nenhum. Então, como é que eu vou vender essas 1.000 unidades? A que valor eu vou vender essas 1.000 unidades? Lembre-se, o critério é o EPSI. Última a entrar. Qual é a minha última compra? 1.200 unidades a 13. Então, se é 1.200, eu tenho 1.000. A que valor? 13. Então, eu tenho 1.000 unidades a 13 reais. Deu 13.000. Quanto me sobrou de estoque? Eu ainda tenho as 800 unidades lá, 10. Lembra que era bem a primeira compra ainda. Vou lá no meu estoque. E dessas 1.200 que eu tinha aqui, comprado no dia 23? Eu vendi 1.000, sobrou 200 a 13. Quanto sobrou do meu estoque? Meu estoque é 23.600 menos 13. Então, sobrou 10.600. Bom, então, quanto eu tenho de CMV? Quanto no CMV do mês de janeiro, pelo critério UEPC? Meu CMV é 38,300. Bom, esse é o valor que eu vou apropriar de custo de CMV de janeiro, pelo critério UEPC. Então, percebam que nós tivemos alguns valores aqui na nossa tabela que, dependendo do critério que você utiliza, ele tem oscilação. Por que essa oscilação? O que faz com que... Por que eu tenho esses critérios? Por que eu uso essa oscilação toda para movimentar meu critério? Para fazer um comparativo. Para ver qual dos critérios é o mais interessante para a empresa. E como é que eu sei disso? Então, eu vou ter que retornar lá na minha contabilidade. Qual é a função de eu ter esses valores? Para mim, apurar o meu CMV, meu DRE, né? Eu apuro o CMV, ele vai modificar o meu DRE, dizendo se eu vou ter menos lucro ou mais lucro. Então, a função básica de eu ter vários métodos de avaliação, ele me dá essa possibilidade. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Vou fazer um comparativo aqui. Então, pelo critério, o EPS, nós tivemos um CMV D38-800. Pelo critério, Pepsi, 35,900. Pelo custo médio ponderado fixo, qual vai ser o meu... 37,900. E pelo meu custo médio ponderado móvel... Custo médio ponderado móvel... Vamos, vou só pegar o do Pepsi, que não ficou legal. Então, o que vocês perceberam aqui? Qual é o que aumenta o custo? Qual o maior aumento de... Ó... O EPS. Ele aumentou o custo maior. Qual é o que... O segundo... É o custo médio ponderado fixo, né? Depois vem o móvel e depois vem o Pepsi. Esse, o EPS, é o que deixa o custo mais alto. Depois, o custo médio ponderado fixo, é o segundo colocado que deixa o seu custo também mais alto. E o custo médio ponderado móvel fica mediano entre meio eles e o que atribui menor custo é o Pepsi. Então, por isso, é que tem esses critérios de avaliação. Então, esses dois iniciais aqui, a nossa Receita Federal não autoriza. No Brasil, não está autorizado. Mas por que que a gente tem eles? Por que que a gente explica, eu tenho que fazer? Porque isso aqui é matéria já aceita dentro da contabilidade, existem esses critérios e a gente passa para vocês o que realmente existe. Então, basicamente, os critérios de avaliação de estoque são feitos para apropriar e identificar qual é o custo de avaliação do meu estoque, do meu produto, do meu CMV. Dependendo desse valor, dependendo do tipo de produto, você pode optar pelo que melhor favorecer a empresa. Lembrando, nesse nosso exercício aqui, nós não vimos, não houve alteração, vocês percebam que a quantidade adquirida e a quantidade vendida, não houve alteração, nem o preço unitário, nem nenhum desses valores houve alteração. Por quê? Porque a intenção é essa, né? Tem um termo em economia que se diz setéribus paribus, quer dizer, não pode, se fazer uma comparação de valores, você não pode haver alteração das variáveis. Então, nesse sentido, aí você tem essa avaliação, tá bom? Bom, eu vou estar aqui abrindo, parando a transmissão do YouTube agora, tá? Estou encerrando a transmissão, para a gente trabalhar a...